Se você quer liberdade A mulher da minha vida é você Eu nunca chorei por ninguém Eu nunca amei tanto assim Vá viver sua vida Porque a minha já chegou ao fim Eu não era pra tá te ligando Depois do que você me fez Mas quero ouvir a sua voz E essa é a última vez Vou embora, vou por aí Se a saudade amola Eu pego a viola e canto pra ti Lá em Santa Catarina Parei pra abastecer Quando eu abri a carteira Me dei de cara com você Aquela fotografia Que eu guardo com tanto amor Tive pena de rasgá-la Vou deixar no posto redentor Dentro de um envelope Procure com os frentistas Na chegada, na chegada Na chegada de sorriso A ligação vai cair A ligação vai cair Não é que eu queira desligar É que o meu cartão de quarenta Logo vai acabar Tenho tanto pra te dizer Mas tenho que deixar pra lá Eu quero ir pra bem longe Já estou aqui no Paraná Não consigo esconder a lágrimas Que escorre pelo meu rosto Eu quero ir pra bem longe Pro Estadão de Mato Grosso Vou embora, vou por aí Se a saudade amola Eu pego a viola e canto pra ti Um homem quando se apaixona Faz de tudo por sua mulher Mas ter um homem de verdade Não é isso que você quer Se alguém lhe fizer chorar Você vai se lembrar de mim Pena que é tarde demais A vida é mesmo assim Adeus meu Rio Grande do Sul Terra onde eu me criei Com a mulher dos meus sonhos Momentos lindos passei Vou embora, vou por aí Se a saudade amola Eu pego a viola e canto pra ti Vou embora, vou por aí Se a saudade amola Eu pego a viola e canto pra ti 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 Que eu pego a viola e canto pra ti